Brabo relíquio putão, meu mano é Miguel Vieira, o pai da facção Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha, vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance do bote não cansa, na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo, fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance do bote não cansa, na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo, fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance do centro não cansa Na onda da barra tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro Do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lance do centro não cansa Na onda da barra tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro Do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance do boss não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo, pode, pode gostoso Na onda do lance do boss não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lance do boss não cansa Na onda da bala tu senta na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lance do sento não cansa Na onda da bala tu senta na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do boldo, na onda do boldo, na onda do boldo, Ford Ford gostoso